Música E agora vamos a Brasília, onde o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores considera que a reforma política está à margem dos anseios da sociedade. Entidades e organizações civis como a OAB, a CNBB e o Movimento Brasil Livre também criticaram o texto da PEC aprovada em primeiro turno na Câmara. De Brasília, Mariano Maciel tem mais informações. Entre 26 de maio e a última quarta-feira da semana passada, a Câmara concluiu o primeiro turno de votações da PEC da reforma política. Após dezenas de votações e horas de discursos na tribuna, o resultado é considerado ambíguo, superficial e insuficiente por movimentos que acompanharam as discussões e fizeram campanhas pedindo mudanças nas regras do jogo político. Tanto organizações com viés mais conservador quanto as progressistas se sentiram pouco contempladas no texto aprovado pelos deputados. Uma das críticas é com relação ao corporativismo dos deputados, que aumentaram a duração dos próprios mandatos de quatro para cinco anos e reduziram a dos senadores de oito para cinco anos. A insatisfação da entidade foi ignorada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que recebeu até crítica dos partidos aliados, liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Uma das críticas vem do deputado Sibá Machado, que lidera a bancada do PT na casa. De acordo com Sibá Machado, a tão propalada reforma política não passou até agora de ajustes pontuais e espera que o Senado, como a Casa Revisora, possa obter os avanços que a população brasileira tanto almeja. O que nós estamos fazendo aqui é tentando trazer um emaranhado de assuntos, alguns sendo aprovados, outros não. Então, o que eu posso deduzir, o que está forte na discussão hoje, é a presença ou não de empresas no financiamento público e essa história de cinco anos de mandato para todos os cargos eletivos no Brasil, inclusive para o Senado Federal. Se o Senado concordar, essa com certeza será o ponto culminante do que foi o esforço da reforma política. Legenda Adriana Zanotto